E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui, o grande motoca Vamos pegar aqui, eu só acabo pegando aqui a Voluntários Voluntários da pátria Em Botafogo Vamos dar uma voltinha aqui pro Botafogo Vamos dar uma voltinha aqui pro Botafogo pra fazer a hora, vim fazer o exame de sangue No laboratório E aproveitar pra mostrar a dona patroa Nem o ônibus, nem o carro não andaram, eu fiquei ali esperando eles andarem Nenhum dos dois andaram Eu passei, né? E estamos aqui na Voluntários da pátria, em Botafogo Vou fazer uns caminhos aqui com vocês Eu queria ter entrado ali, mas tudo bem Vamos entrar aqui, eu quero passar ali pelo Morisco E aqui na Voluntários não dá É pra ter entrado ali, ó É a próxima aquela ali Sei lá, sei lá Aquela ali é a 19 Eu não sei Sempre me perco aqui mais ou menos Na ordem das ruas Vou entrar aqui, ó Aqui já é o metrô, já Botafogo Já o metrô de Botafogo A área dos mendigos, dos pedintes, dos drogados Eu vou entrar na Profissão Alvo Rodrigo E depois ele vai na frente do contorno Pra sair lá do outro lado Passar ali pelo Morisco Pelo Rio Sul Pelo Rio Sul não, pelo Morisco Ah, eu posso passar até uma passadinha pelo Rio Sul Vou dar uma voltinha pra vocês conhecerem aqui o Botafogo Que é o Rodrigo Ali na frente já se torna a mesma Barreto Mas eu vou entrar antes Que ela mudar o nome pra mesma Barreto Sem ser a próxima A próxima não dá Dá pra ver que não dá Acho que é a outra que dá É 19, é 19 de fevereiro Dá pra entrar Vamos entrar aqui, é 19 Será que dá pra pegar o... A gente quer pegar por aqui? Ih, rapaz, acho que não, hein Tá, acho que a ferramenta batendo no baú É, não vai dar o... Eu entrei errado Vou tentar ir na outra Vou tentar ir na dona Mariana É Porque aí eu ia pegar ali Ou aqui mesmo, não sei Tanto tempo que eu não tenho que passar aqui É isso mesmo Porque o Procardiaco é lá pra trás Tudo bem Aqui também dá Aqui também dá Aqui é o General Polidoro Na frente do outro lado da... Ali não sei se é aterro o nome, né Não é aterro do Flamengo Mas é a continuação da aterro do Flamengo Aquela rua do Rio Sul É... É o negócio do Botafogo Aí a gente vai contornar pra poder passar Lá em frente ao centro de treinamento do Botafogo Que fica em Botafogo Aqui vai dar Eu pego a rua da passagem Aí entra Vou fazer o caminho que eu queria Desde o princípio Mas dá pra vocês Terem uma noçãozinha Desculpa eu estar falando muita coisa Só que esse é o tipo de vídeo Assim mostrando a cidade do Rio de Janeiro Um tipo de vídeo Eu gosto de fazer De mostrar O pessoal mata a saudades Eu vou passar por aqui de novo Vou fazer um caminho Vou acabar tendo que passar por aqui É... Acho que vou acabar tendo que passar por aqui de novo Não, eu posso pegar ali É... É... Vou acabar repetindo Tudo bem Aqui é a rua da passagem Seguindo em frente à esquerda É o Rio Sul É direita Você vai pra dentro de Botafogo Mas eu vou entrar nessa daqui Pra poder a gente passar em frente lá Um... O negócio do Botafogo Do estádio Onde era o estádio Botafogo, né? Aí fizeram o shopping Há muitos anos atrás Nem era nascido, acho Ou era Acho que já era Acho que já era nascido E em cima É o estádio do Botafogo Aqui É o mirante do Pasmado Dá pra ir por aqui O parque O mirante do Pasmado É onde estão fazendo Se não me engano Um memorial Do pessoal do Holocausto Dos judeus Que foram Violentamente Sacrificados Mortos No Holocausto Dos nazistas Né? E é ali Que eles estão Se não me engano É ali que eles estão fazendo O monumento Em homenagem Botafogo é isso daí Vem em cima aí Aqui em cima O negócio tá com o estoque Aí que é o Botafogo Ali É ali que o pessoal Treino ali em cima Vamos fazer o seguinte Vamos passar na Urca O pessoal vê a Urca aí Parar aqui em frente Em frente ao Instituto Felipe Pinel Aqui nós vamos entrar Para a Urca Aqui tem a UniRio Acho que tem um pedaço Da UFRJ também Tudo aqui é direito É a entrada da Urca Para você entrar E sair da Urca Acho que se não me engano Está por aqui E ali atrás do Rio Sul Mas atrás do Rio Sul Acho que é só saída Acho que na entrada Então é que esse barro Ficou perigoso Meu sogro faz a faculdade De medicina dele Aqui na Urca Na UniRio Pão de açúcar É a Praia Vermelha É a Praia do Pão de açúcar Onde fica o Pão de açúcar Aqui a Urca É um lugar muito bacana Aqui é a entrada Vou mudar essa Shopping Road Fala Rafael Tudo bom? Tranquilo? Tranquilo Vim tirar a sangra Eu estou fazendo tempo Para poder almoçar Com a minha esposa Vim dar uma volta por aqui Valeu Conheça aquela Shopping Road Quando eu vi a Banzinando Assim acenando Carro do Exército E o Rafael Valeu Abração É o Rafael que Você deve ter visto O vídeo de passeio O vídeo que eu estava Como é que fala? Que eu fui Fazer o teste de consumo Aí chegou um rapaz Na acroça Então é ele Ele é militar E ele serve aqui Na Urca Né Olha o que eu vi Pô Carro do Exército Buzinando Me assinando Mas Clé Assinando Só pode ser Porque eu sei que ele serve aqui Legal ser reconhecido Pessoal Outro dia fui reconhecido Subindo Petrópolis Com a cróça Com a cróça Aqui com a Shopping Road Rapaz Com a N Max Está fechado ali Está aberto Está aberto Aqui é o Pão de Açúcar A subida do bondinho Isso daqui Aqui é tudo do Exército Ali do Exército Isso daqui é do Exército Tudo isso daqui Área militar Ali tem um restaurante Círculo Militar Cara O restaurante é muito top A paisagem do restaurante É sensacional Já fui ali uma vez Tinha minha esposa Eu com um amigo O rapaz Que eu tinha Trabalho Caraca Muito bom Visual Caraca Ficou como em cima do mar Assim a onda batendo Show de bola O problema é que aqui Está cheio de loteado De guardador É uma máfia Aqui dos guardadores Mas aí é a Praia Vermelha Ali Às vezes Só bota a própria Para banho Na Praia Vermelha Às vezes está própria Deve ver se consigo parar Aqui para vocês Verem Se vocês conseguem ver Não vai dar Que a GoPro Apasta Não dá para estacionar Aqui Mas dá para vocês Verem aí um pouquinho Não sei se vocês estão conseguindo Ver com a coisa Do zoom na imagem Para vocês dar uma olhada É muito bonito O visual O restaurante Ele fica ali Muito maneiro Ali tem um lugar Que está para caminhar Ali dentro do negócio Do exército Ali Um caminho ali Legal Você passa no meio Do mato Tem que tomar cuidado Com os batedores De carteira Que tem ali Que se chama Mico Leão Dourado Dá mole Eles carregam Tudo de mico Então se você tiver Com uma fruta Na mão Eles vêm E pegam Lanche, coxinha Biscoito Os bichos São sinistros Aqui também é militar Tem um prédio Um dos prédios ali Que passou É alojamento Se não me engano Era né Eu não sei se ainda é E aqui a gente vai Para o lado de dentro Da urca Que é a parte de interna Não vou passar lá hoje Porque o objetivo Do hoje Do vídeo não é esse Ali a gente passa Em frente a casa Do rei Roberto Carlos Ele mora ali Morava Acho que mora ainda Não é casa Não é um apartamento Ele mora num apartamento Porque é um andar inteiro É um prédio pequeno Se não me engano De quatro apartamentos Se não me engano Quatro, cinco apartamentos Um prédio Cada andar é um apartamento Se não me engano é isso E aqui a saída da urca Dá para aquela parte interna Que moto é essa? Não sei Que moto é essa? Sacar a Harley Escapamento dos dois lados Não sei Vocês que sabem aí De moto custom Motos custom Me digam aí Ali no final Na parte interna da urca Tem um forte ali Tem um negócio Show de bola Lindo É um lugar Parece um disco É muito bonito Eu já vi fotos de lá Tem a orlazinha interna Qualquer dia desse Eu vou vir aqui Só para filmar a urca Vou até falar com o pessoal Lá do motogrupo Máquina em estado Para vir fazer um passeio aqui Show de bola Poder mostrar aqui Passear na urca É muito maneiro Dá para parar ali Na parte da praia Que o pessoal toma banho Agora Aqui seria como se fosse Pegar o aterro No sentido do centro Ou retornando Mas eu vou aqui por cima Que eu vou passar Pela policlínica de Botafogo E vou sair lá Na rua da passagem de novo Ali por dentro Eu ia pegar a praia de Botapista Da praia de Botafogo A posta interna Ali por baixo Aqui é a policlínica de Botafogo Se não abriu Se não abriu Outro dia de carro Aqui distraído Passei no sinal vermelho Tinha acabado de fechar É uma habilidade sanitária aqui Legal Aqui está passando por cima Da terra do Flamengo O túnel Que dá acesso ao Rio Sul É isso aí pessoal Eu acho que eu já Passei bastante tempo aí Que eu tinha que fazer a hora Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo De conhecer um pouco mais Sobre o bairro de Botafogo Vou passar ali pela partezinha interna ali Que tem um asilo ali Maneiro Maneiro porque o asilo É casa de repouso Chique Eu fui levar passageiro lá Na época eu tinha táxi O lugar é bonito Era bonito Eu não sei como é que está hoje A gente passa pela porta ali Que é bem legal De novo na rua da passagem Só que eu vou lá na ponta Como se fosse para o Rio Sul Só que eu não vou virar à esquerda Para ir para o Rio Sul Eu vou virar à direita Pelo visto aqui tem alguma agência Algum centro de distribuição do Correio De carro do Sedex Virando para lá Se eu fosse para o Rio Sul Não sei se dá para vocês Ver o Rio Sul daqui Não dá para ver o Rio Sul daqui não E para cá À direita Se não me engano Essa rua aqui é famosa Caraca é o nome dela Esqueci o nome dessa rua É a rua famosa Põe na tela aí Olhe na frente eu vejo Eu falo para vocês Caraca Esqueci o nome dessa rua Mas tudo bem Aqui é o segundo batalhão da polícia Caraca Vendo o nome na cabeça Me sumiu Agora Rodrigues Não Agora Rodrigues Cadê o nome da rua Cadê o nome da rua Ah vou pôr o nome da rua aí Álvaro Ramos Álvaro Ramos Isso Rua Álvaro Ramos Acho que aqui que é a subidinha do Não Vamos até o final ali Aqui tem o negócio da bandeirante Ali do lado Atrás da paroca Lá em cima Que tem um negócio lá Aqui você Em frente a contramão Lá na frente É o final da rua É Mão em contramão Ali em frente Mas lá é o final da rua Não tem saída Então nós temos que entrar aqui E aí Beleza pessoal Aqui estou voltando para a rua Onde comecei Vou entrar aqui na Tereza Guimarães Para poder chegar lá O meu destino Valeu Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um vídeo de passeio pelo Rio de Janeiro Conhecendo os locais do Rio de Janeiro Um vídeo que não tem conteúdo Conteúdo é mostrar Vocês verem o que estou vendo E falo muito né O objetivo do vídeo é esse Mostrar os locais Para vocês conhecerem Verem como é que é Essas coisas todas Conhecer os lugares do Rio de Janeiro Um vídeo sem conteúdo Espero que vocês tenham gostado Seja gente que é do Rio Que não passa por aqui há muito tempo Gente que não é do Rio Para conhecer Gente que é do Rio Mas gosta de estar sempre vendo o seu local Quem não vem há muitos anos no Rio Já veio Para poder matar a saudade Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais O link que estou passando na tela Estou todo na descrição do vídeo Valeu pessoal Quando chegar lá na Menor Barreto Eu Volto Eu volto não Eu termino Menor Barreto é ali Eu acho que é a partir daqui Que ela passa a se chamar O Rodrigo passa a se chamar Menor Barreto Eu acho que é isso mesmo Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.